Do que tínhamos parado. Mais ou menos, né? Agora não tem ninguém me chamando em Discord nenhum. É daquele jeito, eu acho legal que um carrega quase instantaneamente. Dois segundos ele termina de carregar. Esse aqui... É outra história. É outra história, demora um pouquinho. Carregou. Zup. Vou baixar um pouquinho o volume, vai. Cês não... Cês não vão se importar mesmo, porque dificilmente alguém vai ver isso aí. Deixou tudo no 80. É porque deixou tudo no 29, sacanagem, né? Então eu deixo no surround, né? Que ninguém usa. System powering up, powering down. Ok, agora tá apertado, que não estava antes. Todos os relógios são. Às 12 horas. Muito bom. Mas não tinha visto qual que era o novo overlay do Origin, né? A última vez que eu testei o overlay deles era em... Acho que foi em 2012, 2013. Tá bem mais bonito, hein? Tão de novo. Use outro slide. Apertei alt, apertei alt, apertei alt. Apertei alt, apertei alt. Apertei alt, apertei alt. Ah tá, é dessa porcaria, esquece. Blocos voadores de lixo. Mais dez pontos ali com o Power Gold. Uns créditos. Vamos voando e é capaz que eu deixo esse negócio esgurmado aí mesmo, porque agora é o momento que eu preciso de velocidade, pelo que eu me lembro. Um tudo pra isso? Vamos abrir e a chaveล difumos também. Sim, eu preciso, vou abrir aqui em informações e me deu um vídeo de já, de como é o pior que eu learn auckt運arr. Am ponto de verfaut a partager com os brasileiros. Muita gente tudo pra eles! Não pode estar aqui emนะคะ! Pois bem Beleza Tudo preto Tudo afro, tudo negrinho, tudo black Munição de plasma cutter Você já sabe, eu vou descartar alguma coisa que eu não precise aqui Gravit bolt, seeker shells O seeker, pelo que eu me lembro, também era uma ótima arma nesse jogo, viu Mas, né Tipo, no geral o arsenal desse jogo aqui é bem melhor que o do 1 E se eu não me engano o lança-chamas não é inútil igual no 1 Né, porque o lança-chamas não era triste Lança-chamas e force gun não eram tristes, na verdade Eles eram uma porcaria mesmo, não tinha nem muito o que dizer Force gun pelo menos dava pra você ir dando stun aos caras, né Então já ajudava pra alguma coisa, mas O flamethrower, era o flamethrower Aquela já chegou a entrar na lista de armas ineficazes dos jogos, né Mais de uma vez, com certeza E de mais de uma pessoa Vamos lá Muito dinheiro Uns medpack melhorzinho Ah, uma loja quebrada Será que ela tá mesmo quebrada? Se eu colocar isso, será que ela não liga? Não, ela não liga Cara Se essa loja aqui tivesse funcionando, ia ser uma mão na roda agora Eu vou deixar essa munição de rivetbolts aí pra trás Para pegar o Gold Semiconductor Isso aí Ah é Tem esses medpack aqui, eu não quero deixá-los pra trás Tô com a vida cheia, não preciso disso aí Vou pegar esse aqui Tá ótimo Talvez seja me precavido até demais na questão da Da saúde aí Um pouquinho no resto Mas deixa eu ver Eu tô carregando 6 mil créditos ali comigo 6 mil créditos, mas Acho que esses dois eu vou vender, então 7 mil créditos Viu só que legal? Eu não perdi nenhum Power Node Tô dizendo aquele ali Objective Complete Ah, pelo que eu lembro, essa parte aqui é uma merda Por isso essa parte aqui é uma merda Esses bichinhos são muito gasto de munição, gente Muito gasto de munição Tá aí porque a Line Gun é boa pra destruir essas merda Ou até mesmo o Reaper é bom pra destruir essas merda Eu vou ficar dando scroll e baixando aquela coisa ali porque Um Altman ali Que é necessário, né Que vocês vejam, se quiserem Ah, cara, eu tenho muita raiva desse bichinho Cara, é o bicho que eu mais odeio no Da Space, isso aí Fora o Regenerador é esses Essas porrinhas aí E o Regenerador não é nem que ele é forte Tipo, ele é leerdão O problema é que se ele te alcançar E te der uma porrada Você morre na hora Esse que é o ruim dele Porque evitar ele não é difícil Embrace a evolução Acho que não, viu Vai dar uma loucura aqui no cara Oh, Deus Eu não quero morrer Mas me engane Eu não tenho Nicole 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 está morta E eu não vou estar aqui Ah sim, olha que bonito Dinheiros Espelho falso Isso me irrita É... Outro espelho falso Isso me irrita É... Porra, cara Na época do 1-3 Eu já fazia um espelho verdadeiro Eu não sei porque Que tem muito espelho fake Hoje em dia Me dá raiva isso Eu sei porque O performance loss Que o negócio faz é enorme Mas enfim Eu ainda posso reclamar Né, gente Deixa eu ver Quanta munição eu tenho Meus amigos Eu acho que eu estou fudido É... Eu tô ganhando munição de tudo Mas plasma cutler que é bom Eu não tenho E espaço pra carregar munição Também não tenho Você está quase aqui Harry Deu boa Daí eles me dão line racks Cara, se vocês querem mesmo Que eu pegue uma arma Diferente, olha Vocês já estão quase conseguindo Eu tô ficando puto já Eu tô ficando puto Vocês não querem ver Um louco do YouTube Que não tem ninguém vendo Porra nenhuma Puto Cara, isso é massa Fazer esse tipo de coisa Aqui em live stream Esse tipo Minha internet Eu acho que não Meio aguentar Sendo bem sincero Né, porque o negócio Consegue subir Essas paradas 2 mega por segundo Isso provavelmente Não ia ser suficiente Pra fazer uma Transcrição 1080p Ia sair 480 Pois é, né Brasil Sendo Brasil Vamo lá Show de boi Cadê o Tá aqui meu amiguinho É o muniçãozinho Meu amiguinho Dinheiro Que barulho é esse? Que outro barulho foi esse? Não é... Ai 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 Acho que ele é ruim Ele é ruim Ele é ruim Não é ruim ele é ruim Não NFT Não tem Ah não tem Cara, esse jogo tem que parar de me dar Line Wrecks Eu não tenho Line Gun jogo Se não entendeu, tudo bem Eu posso pegar aquelas armas lá Que já tem boost o cara ali a quadra de graça, né Mas porra, não fode Eu tô fazendo o jogo do jeito que era pra ele ser Não fica me fudendo a mais por causa disso Sabe, eu já tô tomando um louco bonito aqui Não precisa de mais merda pra me fuder Sabe, eu preciso da munição da minha arma certa Não essas porra aí que vocês estão me dando Sabe, eu fico triste o jogo Eu fico magoado Dói Porra Todo mundo sabe que eu tô zoando, né Ainda bem, obrigado Eu não vou voltar pra aquela porra ali Que se foda, é muito backtrack Eu não quero ficar ouvindo pra aqueles logs Eu só quero ver se eu não esqueci nada Nesse lugar aqui, absolutamente nada Ó, tem coisa ali Jevelin Spears, ah, é inútil É inútil, não vou usar o Jevelin Ah, eu pego porque sim, né Tem que dar um lock Porque nós somos completadores We are, we are, de completadores Vamos lá Tá aí a história do jogo E foi essa porra que matou os dinossauros Enfim Eu falo para o Altman E revelou o plan Que uniria a Mankind E lead them Para um novo futuro Com as milhões A gente floguou para ouvir mais sobre o Martyr E a unidade que prometeu Depois de Michael Altman Que disse ao mundo Deu seu descobrimento profundo Mas Havia aqueles que sentiam Dreatos por a mensagem de Altman Em março 15 de 12 de 15 Altman foi assassinado E assim Ficou o primeiro Martyr Para a igreja O primeiro marcha é o cara que fundou o negócio, esse aqui é o 4, 3, vamo lá. Hoje a igreja de Unitologia pode ser encontrada em todo lugar no universo conhecido. Sua mensagem é apenas tão forte e relevante hoje como foi quando o Altman primeiro revelou-o. Bilhões de creadores podem ser encontrados em todos os grupos sociais, econômicos e culturais, e mais estão se juntando todos os dias. E essa última parte ai que me daria a mita se eu tivesse o universo. Qualidade. Quando nós esperamos a convergência gloriosa, é importante continuar a nutrir nossa relação com o Marker e entender o futuro que está preparando para nós. O Marker chama para todos nós. É o nosso dever de aproximá-lo com um coração aberto e uma mente aberta. É aquele tipo de culto louco que quando você olha de perto assim, de perto não, de longe né. Só os iniciantes parece um negócio muito legal, mas você vai ver se vai tomar no meio do seu cu. Se você ficar no meio dessa loucura. Acabou! Venha com a Unicologia? Por que aqui? É um dos poucos lugares onde o TiGN não poderia monitorar. Separação de igreja e cidades. Não, Dana, não deveria estar aqui. Esse é o último lugar que vamos estar agora. Isaac, meu irmão morreu tentando me salvar. Isso é importante, e o que é significativo em eles. Foda-se. Eu quero salvar ele na parte da igreja. Me encontre lá, ok? Os caras se mataram. Isso não é necessário. Bem-vindos à sala Unida. Este é o clima que lê uma legenda depois, tá? O problema não é meu. Ah não! 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 Isso é louco aí, e... os negócios de g Saraylon. Toma! Ulsa Energy. No muito obrigado! Cari! Eu só to carregando o Plasma Cutter! Cê podia me dar uma porR da munição no Plasma Cutter? Obrigdo! Eles me dão um Javelin ali Eles me dão mais uma missão de Javelin aqui Mano, eu só quero O Motherfucking Plasma Ae, obrigado Ó, os Rifles Esse jogo tá testando a minha paciência, gente Me termina em toda munição que eu não uso E que eu não tenho espaço pra carregar É, essa é uma coisa ruim da Space 2, sabe Que ele fica te dropando muita munição De tipos de arma que você não tá usando Mas que você tem na loja No 3 não tem esse problema Que eu lembre 2 é pouquinho, acontece de vez em quando isso Mas a maior parte da munição que cai dos inimigos é sua Só de containers, vezes que vem trocado Aqui em tudo vem trocado, tudo Não dá pra fazer nada aqui em cima Essas coisas que vão lá embaixo Maravilha Espero não ter esquecido nada ali Só espero Essa parte aqui foi playado na demo Da E3, se eu ainda lembro Vamo lá Bem-vindo para a Doctrinação A Churka Seminar está atualmente em... Aí é o lugar que você vai virar la rockbar Vamo abrir aqui, vai A loja tá aqui pra baixo Eu perdi a loja, não acredito Vamo logo pra loja Vamo logo pra loja Eu tenho que vender as coisas Loja Tá pra cá Eu gosto do objetivo, mas a loja também é um bom lugar Um bom lugar Se constrói com humildade É bom, lembrar Aparei Ah, não Leve de presente deles Gostei É, vamo lá Vender 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 Tem uma roupa pra colocar aqui não Que seja melhorzinha Mandei tanta roupa aqui Que essas porra me dão Mas deve ter alguma roupa nova por aqui Eu lembro disso Acho que um pouquinho mais pra frente Eu pego uma blueprint de uma roupa Segurança, se eu não me engano Como é que esse jogo aqui tá Tá me dando challenge mesmo De zoeira Porque eles estão me sentindo troslado Stase se eu colocar vai ser bem inútil Aqui se eu aumentar o meu HP um pouquinho Não vai mudar porra nenhuma Mas vai, aumenta um pouquinho Vai, pronto Aumentou um pouquinho 25 pontos Agora tem mais repartições Aquela merda ali Mas sério que não Não tem ali Checar uma última vez É que é tanta coisa Que esse jogo Põe pra Pra comprar Eu fico até meio perdido Mas é tipo Uma Secret Suite Dessa Só que Não tem esses Simbolozinhos em cima Isso aí é coisa de DLC Enfim Vamo lá Vendo essa porra também Porque eu quero um pouquinho Mais de espaço no inventário Ah, essa roupa aqui Inicial É uma coisa É bonito Tudo mais Tipo Os designers de roupas São muito bons Muito Cheirosos Delícia Ah meu Assim, olha Sabe Não é a melhor coisa Do mundo não Agora dá pra pegar Aquelas coisas lá E vender Enfim Ainda tem bicho aqui embaixo Ainda tem bicho aqui embaixo Ou melhor Tem bicho de novo aqui embaixo Esse disparo dele só te deixa lerdo Ele não te tira vida Que eu lembre A distância né De perto o vômito dele te mata rapidinho Sério Se ele te der um grab Cara Você tá praticamente morto Se não morto Mas Longe assim Foda-se Só pra ter certeza Que não tinha nada Sobrando ali Não tinha nenhum Soborô Soborô Também conhecido como Comida de japonês Soborô No dia anterior É Eu sei que foi uma piada A gente Só os negócios entrando No chão Nossa Queria mais Vigil né Tinha alguma coisa aí Que eu acabei pegando Ah é spoiler sobre essa Você vai acabar se fudendo Você vai acabar se fudendo Você vai acabar se fudendo Aí eles fazem uma análise Pra ver se ele está seguindo A Jesus Cristo É Daí ele tá lá Estou seguindo Ah piada infame a parte Do Essa merda aqui Vai pronto Saiu Nem sei pra que vai ser isso Mas vai ser pra alguma coisa Vandalismo na igreja não é permitido Peraí Ai ai Sai da minha cara Vocês dois Isso me fudir legal Esse negócio me deu Munições erradas Pela milésima vez Legal essa maquete Eu tô todo fudido Isso aí é só porque eu vendi a vida Pronto Se eu não tivesse vendido vida Eu não tinha tomado dano Mas como eu vendi O jogo resolveu me fuder Daí ele me dar munição errada Em vez de dar qualquer outra coisa Peraí tem alguma coisa ali naquele canto Não Isso aqui é só pra Só pra vandalizar depois Ah e tinha dois Cara quando eu vejo essas coisas Depois que eu destruo tudo Que eu fico cabreiro de verdade Abre essa porta Vai faz favor Daí ele descongela a porta Na hora que eu tô passando Daí ele me mata O cara tá ficando loucão hein Eu não posso tirar esse negócio Nem a pau Depois eu quero zerar No zelote mesmo Oh Security suite Eu sabia que era por aqui Tem um negócio pra entrar por aqui Mas eu não quero entrar agora Vou Vou lá colocar roupa vai Bota uma roupa Vamos lá botar uma roupa Vamos lá Vamos lá gente Vai ter um tantinho de backtrack nisso aqui Mas como eu estou fazendo esse vídeo Para propósitos de ser louco Não era aqui o que eu queria É pra lá É só descer e ir reto Pra ir pro gift shop deles Vamos lá Aquela porta eu não lembro de estar aberta não hein Eu vou entrar ali agora pra ver Não é brincadeira É de lá que a gente veio Eu sempre ativo esses negócios Pra não ficar no vácuo Security suite Vamos lá Ah só 20 mil Security suite Deixa eu ver Ah pulse rifle dá mais dano Quando eu estou com security suite Massa 5% a mais de dano 15 de inventário E 10 de armor Aquela lá que eu tinha Acho que era Era o que? 10 de inventário? Eu ganhei sem espaço Deve ser isso Agora que a roupa depois que você tem Retém o Tanto o negócio de De inventário Quanto o de Proteção Quando você troca Tipo cosmético daí Vamos aumentar aqui Vamos com essa Porque essa do Engineering aí não dá nada Não tem boost nenhum Esse aí dá boost no pulse rifle Ó que bonito Agora eu sou um segurança Pena que azul Se fosse preto Eu já fazia piadinha Se fosse preto Já encarnava um bop Nesse jogo agora Só boot nada E tiro de fal Vamos lá Boost rifle Eu compro isso aqui Pra esse jogo Parar de me fuder Nas munição Ah é Daí a munição Que ele tava me dando É de De reaper De force De tudo quanto é Outro tipo Que não era de É Me fuder Viu Vou vender isso aqui Também Vai Vou usar boost rifle Nesse jogo Agora Vai Lining é uma maravilha Mas boost rifle Também é bom Contra aqueles Bichos pequenininhos Por que ele deu assign No negócio No 3 Cara E não no 2 Move Pra baixo Isso aí Essa outra coisa Foi meio idiota Tipo Negócio Deu assign Automático Pra posição 3 Tipo What a hell Tá Eu queria ter Pontos Pra Dar big Grande Essas coisas Mas Não tem não Tô sem Eu tô Sem Engenheiro Será que eu vendo Esse negócio Ah Vendo Foda-se Eu sempre ando com Starses Mas dessa vez Vá pro caralho Starses Se eu quiser Colocar o Angerinho Insurge De novo Eu posso Muito bonito Pronto Vendi ali É que todos os negócios De vida eu tinha vendido Então se eu Só vou morrer Mesmo Não dá nada Filho da puta Tudo bem Vamo lá Mal buzinando No meio da rua Já é 11 da noite Uns quebrados Eu acho Achei que já era 11 Fechava facinho Agora tem que dar Umas apertadas Mais loucas Não sei o que Tô ouvindo apertar O botão Hoje Pode ser Também Porque é 50 75 100 Se eu não me engano Vai aumentando 25 Cada Eu tenho que falar Se você tem uma precisão boa É diferente do Esse pulse rifle Aqui Os bichos já vão morrendo Você dá tipo 3, 4 disparos No Perna, braço É tipo A pistolinha também Você acerta Nos membros Você mata o bicho Rapidinho Nas armas Jeven Você acerta Normalmente Se você Dá um Outfire Pra dar um Choque No bicho Ele cai morto Exceto Você usar O tiro Normal E desmembrar E eu não Eu não quero morrer Nenhuma vez Nessa merda Viu Gente Bugou? Não Não Bugou Show Show De bola Entrou Entrou no chão Algune Posso estar afetando Mesmo o cara Umas pinturas Bem loucas Pra caralho Os caras Bem Tá certo Muito engraçado O joguinho Muito engraçado O joguinho Ou O joguinho Ou O joguinho O joguinho